Nas Olimpíadas de Londres, autoridades do governo brasileiro vieram à Inglaterra para, entre outras atividades, trocar experiências bem-sucedidas. O foco é a realização da próxima edição dos Jogos Olímpicos em 2016 na cidade do Rio de Janeiro. Sobre este assunto eu vou conversar agora com Márcio Fortes, que é presidente da Autoridade Pública Olímpica. Doutor Márcio Fortes, como o senhor tem visto a realização das Olimpíadas aqui em Londres? Existe já uma tradição de passar ensinamentos, passar experiências de uma Olimpíada para outra. No momento aqui nós temos especificamente dois programas, um do Comitê Olímpico Internacional e outro do governo britânico, junto com o governo brasileiro. E funcionários brasileiros de vários níveis vêm aqui para ver como a coisa funciona. Dizer que é para aprender é muito forte, mas em alguns casos pode ser, em outros casos para ver como a nossa experiência está correndo bem e até melhor que a deles. Afinal, no Brasil nós fazemos jogos de várias modalidades, público grande há muito tempo. Mas é importante ver no detalhe o que foi feito na infraestrutura, seja nas instalações desportivas, não desportivas também, porque é a questão de acomodações dos atletas, por exemplo, e na questão da parte dos serviços, porque na parte dos serviços tem que ver desde a segurança até a disponibilização de água adequada, do serviço de transporte, só para precisar alguns itens. O que o senhor tem visto que pode auxiliar na melhoria do transporte público urbano, por exemplo, do Rio de Janeiro, a questão da acessibilidade? Bem, a acessibilidade é um ponto importante não só na questão do transporte, mas também nas dependências desportivas, ou seja, a lei brasileira é uma lei que é muito bem aplicada, ela traz benefícios para a população carente, a população que necessita de apoio especial, no caso, por exemplo, dos cadeirantes, ou seja, a eleição brasileira inclusive ela tem exigências maiores que exigências olímpicas, isso é interessante, maiores inclusive do que dos jogos paralímpicos, porque nós temos a exigência de 2% de reserva de locais para os cadeirantes e seus acompanhantes, enquanto os jogos olímpicos pedem 1% e os paralímpicos 1,5% do total de assentos disponíveis nas instalações onde vão se realizar as competições. E nós temos também uma preocupação muito grande com a questão da sustentabilidade. Os jogos do Rio de Janeiro vão ser considerados mais importantes jogos verdes, jogos neutros em carbono, jogos da sustentabilidade. Isso vai desde a preocupação na construção das instalações, na utilização adequada de insumos ecologicamente corretos, na disposição correta dos resíduos sólidos resultantes dessas construções, na questão de você neutralizar a questão do carbono, na questão da construção das unidades, com isso nós teremos inclusive a previsão de um plantio de um grande número de árvores no estado e na cidade do Rio de Janeiro, a disposição de bacias lagunárias, como na parte de Jacarepaguá e na parte de Marapendi, a disposição da Baía de Guanabara. É um complexo de iniciativas que são importantes e nós estamos aqui em Londres vendo o que foi feito. E a APO, Autoridade Público Olímpica, também recebe sugestões, opiniões dos cidadãos brasileiros. Para mais informações, acesse www.apo.gov.br. De Londres, Daniela Almeida.